Agora estou aqui nas pirâmides, você vai ver a energia desse lugar, um pouco do que foi corrompido com o tempo. Se você olhar lá em cima, vai ver que tem a parte lisa e depois o que foram caindo as pedras. Muito louco, você mira esse lado e o topo aqui.